Começa agora o programa de Casa Grande, Governador. É hora de abrir as janelas. Para enxergar o caminho, para renovar o ar, para deixar a luz entrar. Uma janela aberta é capaz de te levar a outros lugares, a outras histórias, a outros horizontes. Pode ter certeza, uma janela é tudo que nos leva a novas possibilidades. A educação é uma janela para o futuro. É uma escola muito mais do que um local para você aprender algumas disciplinas, é isso? Exatamente, Casa Grande. Criar seres humanos que respeitem o próximo. E você se preparar para a vida. Para a vida. A saúde é uma janela para a dignidade. A obra é uma janela para a transformação. As bombas em teste aqui em Jardim Marilândia. A expectativa é que ela não passe por isso. Não passa por isso. Nunca mais venha passar por isso. É uma nova Vila Velha. Sem dúvida. A estrada é uma janela para o desenvolvimento. Vocês estão vendo aqui um calçamento. Nós já chegamos a 500 comunidades. E nós estamos alcançando 350 quilômetros. Passo a passo. Obra a obra. E o senhor está gostando da rodovia? Nossa senhora, é bom demais. O Casa Grande voltou para ser ministrada novamente. É isso aí. Ele não olha só para o Rio, não. Ele é casa grande de todos. Todo mundo como foco. Muito bom a gente poder atender vocês aqui. Muito bom mesmo. A gente fica satisfeita. Eu governo sonhando junto com as pessoas. Mas essa rodovia aqui fez parte também do meu sonho. Desde que eu comecei a militar na política, eu sonhava junto com a população dessa região em implantar essa rodovia Castelo Muni Freire. E hoje esse sonho está se tornando realidade. E assim como quem se capacita abre uma janela para um novo emprego, quem se sente acolhido abre uma janela para uma nova vida. Só você ter força de vontade para você dar o seu primeiro passo. Se foi o senhor o padrinho dessa porta aberta que se chama Rede Abraço, o senhor está de parabéns. Um abraço coletivo aqui em homenagem ao Rede Abraço. Algumas janelas você pode não perceber, mas elas estão lá. A presença é uma janela para o compromisso. O diálogo, uma janela para o crescimento. A coragem, uma janela para a história. Quanto mais janelas abertas, mais oportunidades. E quanto mais oportunidades, mais crescimento para os capixabas. Para dias de glória a gente tem que lutar, tem que batalhar. E aí se a gente tiver ao nosso lado pessoas sincronizadas com esse nosso modo de pensar, tudo flui, tudo se torna mais fácil. É porque essa política pública chega para a gente, aí a gente deslote. Eu quero que a população capixaba vote em nós, pela confiança que nós conquistamos e por tudo aquilo que nós vamos fazer nos próximos quatro anos. Por tudo isso, mais do que nunca, é hora de abrir as janelas. É hora de olhar para frente, de contemplar o horizonte e acreditar que o melhor mesmo ainda está por vir. Estamos chegando ao fim de uma campanha feita o tempo todo com a verdade. E é com essa mesma verdade que digo, eu quero governar para todos. Para os que pensam como eu, mas também para os que pensam diferente. Onde houver uma pessoa com intolerância, eu quero chegar com o diálogo. Onde houver uma pessoa com necessidade, eu quero chegar com a solução. Só assim vamos ter um Estado mais forte e mais unido. E isso é que nos motiva a continuar trabalhando. Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigada. Parabéns, obrigado. Uma nova vida agora. E é esse agradecimento que eu tenho. Eu agradeço por tudo que tem feito por nós, tá? Muito obrigado. E não se esqueça, domingo é 40. Em minha gente, preste atenção Nada nessa vida acontece em vão O povo escolheu para o nosso Estado Um cara bem preparado Que trabalha, trabalha, trabalha Para tudo quanto é lado Ele é novo de cabeça Tem ideias para o futuro Homem que gosta de ação É novo de coração É governador Casa grande Casa, casa, casão O meu voto é no 40 Casa, casa, casão O meu voto é no 40 O Espírito Santo botando Se embora, se movimenta Nosso governador Casa grande É 40 Casa, casa, casão O meu voto é no 40 Casa, casa, casão O meu voto é no 40 O Espírito Santo botando Se embora, se movimenta Se embora, se movimenta Ele é reconhecido e não é à toa Onde o casa grande vai Tem sempre uma coisa boa Casa, casa, casão O meu voto é no 40 Casa, casa, casão O meu voto é no 40 O Espírito Santo botando Quem confia não inventa O que é 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 o que